A mulherada de biquíni só tomando black e white E o bocadão rolando na festa do meu A mulherada de biquíni tomando black e white E o bocadão rolando na festa do meu A mulherada de biquíni tomando black e white E o bocadão rolando na festa do meu A mulherada de biquíni tomando black e white E o bocadão rolando na festa do meu E a piscadeira! Vai, Júnior! Como é que é isso é? Deixa o beijo pra vocês Apregoizada tá noção de um direito a ver com o mal O clima tá esquentando, aneditando Quando a mulherada toda louca Descendo até o chão Vem no corpo todo, passando um bocado Apregoizada tá noção de um direito a ver com o mal O clima tá esquentando, aneditando A mulherada toda louca Descendo até o chão Vem no corpo todo, passando um bocado E a bebida é liberada Hoje aqui está a condição E a cabine está lotada Olha pra aqui, se tem a barata A mulherada de biquíni Tomando black e white A mulherada de biquíni Tomando black e white Tomando black e white A mulherada de biquíni Tomando black e white Tomando black e white A mulherada de biquíni Tomando black e white 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 A mulherada toda louca, descendo até o chão, descendo o corpo todo, assuntos por nada E a bebida é liberada, hoje a mim é sua condição E a carmina está ondada, olha pra ti, entra A mulherada de biquíni, tomando um black white 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 A mulherada de biquíni, tomando um black white